Oi, eu sou o Abraão, meu nome é Abraão, a nossa equipe está fazendo um projeto delicioso, e a ideia era assim, o passo é a minha vida, eu aprendi o que era preciso comigo. Eu estava no bar, com meus amigos, curtinho conversando, e intentei chamar a locação, quando eu consegui chamar a locação, ele simplesmente disse que não, eu não atento essa mesa, eu atento aquela paz. Depois de uns 30 minutos, passou outra pessoa, eu chamei, eu não faço pedido, eu só entrego a comida. Quase duas horas depois, eu estava com fome agora, com salto sede, eu tentei, passou uma pessoa com um espetinho na bandeja. E eu, não, eu chamei, eu quero esse espetinho, não, já está reservado na casa mesmo. Então, basta, vou passar aqui. Basicamente, a situação problema é, como os vários estão com muito movimento, os gastros não conseguem atender pela danada. E acabam causando uma experiência negativa no bar, e as pessoas acabam não fingindo por falta de um atendimento decente. Agora, o problema do, o problema do atendimento, já está acontecendo, quase generalizado, sempre com um movimento maior. Imagina uma conta do mundo, quando tiver um volume de 3,6 bilhões de turistas a mais. E, além disso, o gastro não vai conseguir comunicar com um cliente. A gente vai acabar perdendo a experiência, por causa desse cliente público da língua. A nossa solução agora é de dar essas duas. A nossa solução, ela vem, ela vem, ela vem, ela vem exatamente, suprir essa necessidade. O gastro agora vai ser o smartphone do cliente, vai poder pedir direto pelo celular dele, sem precisar interagir. Se ele falar outra língua, ele pode traduzir. A gente vai fazer um smartphone em várias línguas. E ele pode pedir, sem dar impacto no Brasil, sem participar do mercado. Basicamente isso, o turismo, na época da Copa, vai gerar 79 milhões de faturamentos. E boa parte disso pode ser perdido pela falta de atendimento. Então, essa é a plataforma que iniciou a sua vida. É uma plataforma que o pessoal acessa o site, está totalmente feita, o celular. Ela tem o cardápio personalizado pelo instrumento de cinemas. E ela pode fazer um pedido na experiência de um e-commerce. E o pedido chega em pouco tempo no caixa e ele pode entregar, ao invés de ter que receber o produto. Ao invés de ter que receber o pedido, o gastro agora vai poder causar uma experiência melhor no cliente. Além de só pegar o pedido e levar, e às vezes nem pegar o pedido. Ele vai poder mostrar mais coisas, vai poder... Ele vai poder... É, vai poder... Outras coisas, além de pegar o pedido e não vai perder dúvidas. Além disso. O nosso modelo de receita se baseia na porcentagem do pedido que passa pelo PixSouza. Quando a gente tem uma taxa de 2%, como essa é uma ferramenta para ajudar a algação, a gente sugere para o estabelecimento tirar 2% de algação para melhorar o atendimento para o estabelecimento. Como já tem o entregador que pega 1%, que é exatamente para consumir o gastro, que é só pegar... Porque isso tudo vai ser mais uma ferramenta para não... Para não... Para não causar uma experiência negativa no cliente. Então, agora... Nessa equipe É... É... Doa a hora... É... Tem um búrido do pessoal, eu acho, aqui. A gente não quer ninguém pra cá. Vocês não quer ninguém pra cá? Pelo tempo. Que... Essa aqui é a equipe de desenvolvimento que me soltá. Dando a género. O projeto de aqui a gente desenvolveu um monte de negócios, desenvolveu várias ideias que dava uma cabeça em risco no mercado, melhorou a análise estratégica, montou a forma de receita e conseguiu ter um produto melhor. Esse é um projeto de benefício para o estabelecimento também, e aqui ele vai poder ter um pouco menores de ações que causou uma experiência melhor, vão perder pedidos, não atendidos, e os estrangeiros não conseguem ser atendidos, não vai ficar simplesmente tentando se comunicar e não conseguindo, realmente não conseguindo. Por favor, pode me tirar? Acho que nasceu uma palavra pra vocês, mas eu não pedi. Deixa eu colocar ali. Pode fazer o pedido. O cadastro do restaurante é feito. É o cadastro do cardápio. O cadastro do restaurante é o cadastro do cardápio. O cadastro do restaurante é o cadastro do cardápio. Se ele quiser personalizar, pode fazer personalização. Desculpem o pedido para fazer o pedido do palco. Ela vai melhorar. Olha, a senhora pode ser um pedido. Eu lembro. É, a vantagem da bola é que é a cab bonita. O que é isso? Obrigado. Obrigado. Tem acios foi o comentário. É sincronizado. O pedido chega, mas o operador pode não ter visualizado. O operador não visualiza, não é atualizado, o feedback dobuto do celular. A partir do um que o operador clica para ver o pedido, aí tem que sincronizar dizendo que o operador já viu o pedido, então não victories. Ah, não viu o pedido. Aí depois quando o cara pronto, o garçom vai entregar. Ele pega e volta, não dá wayne e pult, pula a Tinyobi, clica no pedido, aí é sincronizado no celular vai dizer que o seu vídeo vai enfiar, o jeito de curar ação vai entregar na sua mesa. A ideia é... basicamente resolver esse ponto aqui. Já era difícil. Imagina. E se vocês fizeram também? Já vamos fazer isso. Já estava falando aqui... Você já tira, viu? Não. Eu vi um modelo que parece com ele, que é o Delivery. Recebi um modelo Delivery, que é entregue em casa, e... quando eu vi esse problema, eu assunciei os dois modelos. E é muito mais fácil. No estabelecimento, o marketing é local. A gente tem que divulgar novamente. No Delivery, tem que divulgar novamente. para toda a gente. E no fundo, o produto é mais do que um Delivery para um bar. Porque a gente, no nosso processo de brainstorming, que é o mesmo modelo de negócio, a gente viu que isso aqui tem uma tensão muito grande para ser uma pergunta muito demais de colocar. Que a gente, por exemplo, pode integrar com a nossa rede social, com o Facebook. A gente, por exemplo, a gente, por exemplo, dá de puxar aqui no local vivo, o Vinho Sousa pediu, ou não sei o quê, do Vinho Sousa, no barco, 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 no chave de cimento. O pessoal vai deixar aqui, e tirar foto do prato que ele está pedindo para publicar com os amigos. E seria bem o que a próxima organização dessa prática que já era. A ideia é que você se der. É. Estou no restaurante, não acredito, será que o Vinho Sousa? É. Também é um problema com vocês. Você pediu e tem um plano, então, para compartilhar. Ou você vai compartilhar o prato dos amigos. O restaurante tem aqui, então, só... Ah, é. Mas o restaurante também vai ter aqui. Entendi. É. A plataforma mobile que não está feita ainda, vai poder baixar o aplicativo, vai poder fazer, vai pegar a sua localização e ver exatamente o que a gente faz com o lado. Essa é a nossa ideia. E no futuro, a gente pretende também lançar o modelo com a parte de Facebook e Facebook. Você está na praia de alimentação, consegue fazer o pedido, depois só montar a senha e recebe o pedido. Durante o nosso vídeo, que a gente fez, a gente compreendeu as coisas. Ele é parecido com esse, mas sempre aqui no exterior, o que está instalando agora também. É... Quick Surve. É Quick Surve. E tem algumas coisas que são parecidas, mas que não estão no mesmo controle do cara. E aqui em casa. E até alguns outros que são lá de desenho, como ele falou, mas que não estão trabalhando com vários meses. E até que isso dá para instalar lá, por exemplo, Outro dia, a gente comecei a fazer isso com o Telco. Serviço de correção, você precisa chamar ninguém. Você, a sua imagem, a gente não pede já com o Telco. E essa plataforma, ela foi feita por ótimo tempo. Ela é instalada. A gente pode dar suporte a alguns restaurantes e alguns pequenos. a gente pode dar suporte a alguns restaurantes. E aí, como você vai saber, por exemplo, que não é um corte? É, por enquanto, a confirmação é visual. A pessoa recebe, e a gente não está recebendo a inscrição da mesa. A mesa 30 foi... é... Então, o serviço fixoso, o pessoal vai lá, confirma que ele está usando o serviço, e abaixo daquele momento, aquele celular pode pedir diretamente para a gente. e a gente já tem feito para a inscrição de mesa, que a gente já tinha feito para organizar a demonstração. Isso. Até vocês ouviram. Um pessoal, que faz isso. Um pessoal, Como é que tem um decreto de cadastro, do cadáver? É, ou o pessoalmente me manda informações como simples. É, o cadastro de cadáver? Será que o cadastro de cadáver? é toda uma adição? Ele manda adição a todos os pedidos o número, a descrição, o preço e ele cadastra. Agora você vem aqui. Você pode mudar o preço, a descrição e o número. Carregar o carro do nosso negócio. É, para ser mais prático para isso. É, então tem. No telefone, ele dá o cardápio, ele pode ver o histórico dos pedidos e ele pode dar as informações do restaurante. Mas é muito prático, você vai também fazer um laço de dados, para saber quais são os pedidos que mais saem, fazer a informação... Isso vai servir para o restaurante ter mais controle dos pedidos que são vendidos e poder colocar os pedidos mais pedidos assim como, por exemplo, para ajudar o restaurante. Durante o início dos estudos que a gente fez, é, um pouco mais, já está no mercado mais fino do que isso, é o preço do cardápio digital. E o cara está no chamento da mesa, 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 é dos hábitos na mesa, você pode interagir com o tabu e as suas vendas. O custo é alto, o custo é para a enalgação em inglês, é altíssimo, a nossa solução é uma coisa simples, é barata, escalada e consegue suprir a necessidade de formar a ciência. Eu acho que é o principal. O que eles acharam foi muito interessante. Onde eles colocaram? O cardápio digital. Eles perceberam que, no cardápio digital, o que eles colocaram no começo começou a sair mais. o que era o alto? Se fosse um... Um agregador. Um agregador, né? É, fosse uma ideia do editor da cerveja, eu pegar os mais pedidos... Você tem várias ideias que a gente vai trabalhar em cima. O que você tem no canal, só no YouTube, para a inigração de negócios com você? Vocês falaram então que o... Então, falando que o cliente ganha dinheiro, esse dinheiro... Então, o custo do centro, você foi retirado de pessoas, mas pode encontrar o som. Seria um serviço para melhorar a experiência do cliente. E o 8% exigindo a população. Você não está tirando. Você não está tirando mais do cliente, não tem estabelecimento... Não, isso é uma sugestão. A gente está pensando que se for. A gente está pensando que a gente ainda está em seguida. É o Gerson. A gente está sugerindo tirar. Eu sou sempre uma pessoa que vai te perguntar. Você está me desmotivando. Gerson, a gente está usando o software. Com certeza. Quando eu pedi, eu acho que a gente faz um gráfico. Quando eu pedi aqui no caso do software, eu vou ganhar 8%. Eu estou vendo aqui no caso do software, eu vou ganhar 10%. Quem não vai atender melhor? Mas esse problema é evidentemente complicado. Quando o Gerson não atende a massa dele, provavelmente ele vai ficar ansioso. Ele vai conseguir aprender a atender mais fácil. Então, o estabelecimento pode profissionalizar os Gerson que é um dos melhores atendimentos. É no melhor atendimento. Ele não é simplesmente receber o pedido. O problema é que hoje em dia os Gerson eles simplesmente pegam o pedido e levam para o caixa. O cara que ganha 1%, ele pega o pedido na cozinha e leva para o próprio atendimento. Então, ele ganha 9% simplesmente para pegar o pedido. Se ele puder causar realmente uma experiência do cliente, e esse é o diferencial de apreciamento. O Gerson pode ganhar 7%, mas o Gerson que atende 10 meses, ele pode passar a atender 15 meses. Então, o Gerson pode até ganhar mais. E ainda assim, quando o Gerson vai ter uma ligação e atender a mesma coisa. E vai perder um pouco. Vai perder um pouco, então ele vai ganhar cada vez, mas ele aumenta 15 meses. Então, esse é o final. Eu tenho a questão de vocês conseguirem efetivamente reduzir o meu Gerson é menos dor de cabeça para todos os trabalhos. Se você tem 5 Gerson, você tem que ver. Você precisa já falar sobre Gerson? Você precisa de 5 Gerson? É uma... A forma como é passada por Gerson ela precisa de cá. Então, a gente tem que mostrar para ele que realmente vale a pena para ele. Porque alguns Gerson podem ganhar mais. com todos. A minha solução, vamos para tirar o meu Gerson. É... Graças a pouco, atrás do Gerson, tirar mais dois, isso é o faturamento. Se a gente enxergar a valor dessa ideia de que a gente vai ter uma maior redenção de clientes, trazer mais gente, a gente vai melhorar com esse custo e o cliente vai gerar mais recebência para os faturistas. da produção. Você tem críticas, e acho que, uma porrada, ele tem que pegar aquele diante. É que esse nosso lugar som não é um tipo de música que tem no fundo de você. Quem vende é um tipo de música, parece que quem vende é uma solução. Tipo, a uma hora ali é que a gente está no fundo, é bom sugerir que o senhor não está listado... Talvez não é uma hora que a pessoa está procurando um pouco mais para falar, mas está listado, está fazendo essa ideia, essa música... Se o garçom do mundo, pode servir não, tem que ser a realidade, é acabando. Uma coisa que a ideia é a primeira coisa do garçom do que fica em umaálise, se ele quiser toda essa inteligência, se tem que me ajudar essa ideia, se ele tiver uma aparência, se ele tiver uma aparência, se não podemos interessar, se ele tiver uma falando aí, se ele tiver uma aparência. Esse é o grande meio do garçom do seu sistema do subjetivo. Se não pode ir com a etiqueta, o garçom é aquele lugar som do garçom, não só garçom, Mas como um funcionário da nossa organização é socialista, né? Isso aí tem que... Isso existe um sindicato, isso aí tem que querer, e a gente tem que ir com o baratinho, né? Porque a massa, a primeira, né? O que a gente quer não tirar o gasto, a gente nunca vai tirar o gasto. A gente quer realmente melhorar a experiência do cliente. Todas as vezes a gente começou com muitos, a gente fez ele por aqui, mas esse é o que eu quero dizer. Outra coisa também que eu vi, que esse nosso estado é um gato, um negócio, mas é o que tem que ser feito, se não necessário. A gente fica cadastrando cada estabelecimento que se sai para o sistema, mas vocês estão ferrados também. Eu acredito que... A gente fica isso. Eu acredito que... É... É questão de... Alguns estabelecimentos para difundir o modelo. Talvez o cliente, o cliente, o cliente, o cliente, com o modelo difundir, provavelmente o pessoal vai entrar no site, vai se cadastrar, vai ensinar os cardápios, e a gente vai ver, basicamente, que filtrar o modelo. vai deixar para você chegar, um outro cadastro 5, não é no... Para ele colocar o número de seu pensamento, você vai dar um cardápio? 20, 33 minutos. O garçom tem que ser nosso parceiro, o negócio é escravável, se o garçom não tiver nosso favor, o negócio é só penetrar no mercado, então como é poder ser feito, a gente tinha pensado era se associar ao garçom, escolher o garçom para ser o garçom do sistema, aí escolher um garçom de um lado, o melhor do diabo, escolher o garçom, ele vai ser o garçom fixoso, ele vai vender mais, você não vai querer ser o garçom fixoso. Ouroco, 10, 10. 10, 9, 10. os representantes. Vocês são empresas e empresas. São pessoas inteligentes e tal, mas são pessoas de sete, sete pessoas. É quando a maioria entra. Pegue isso. Pegue uma roca de cartão, uma da Fit, e vocês podem chegar, a carta vai ser assim, o engenheiro, o seu pessoal, e vocês vão sair desse negócio que a carta vai dar um novo negócio. O que a gente pensou é que uma das barreiras que a gente encontrou, ao aplicar o ambiente, é que todo mundo tem receio de mudança. As pessoas não querem mudar. Principalmente a operação dentro do bar que já funciona no tempo. A gente pensou em um rádio que seria associado a uma impressora, uma impressora que conseguiu a gente dar a solução fixosa para que o estabelecimento funcione normalmente, sem alterar cada junto do processo deles. A justiça não se todo emphém. A gente ainda não faz a ter uma impressora que a gente porque a gente não vai pegar A gente não vai pegar. Obrigado.